comissão e o deputado, a deputada Leninha, também membro da comissão e o deputado Betão. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Elisabeth Juca e Melo Giacomedi, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.107 de 2021, publicada no Diário do Legislativo em 17 de março de 2022. A presidência avoca para si a relatoria do Projeto de Lei de número 2139 de 2020, apresentado pela deputada Ione Pinheiro, em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada e o deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de Lei de número 3058 de 2021, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 3058 de 2021. De autoria do deputado Leonidio Bolsas, o Projeto de Lei 3058 de 2021 altera o disposto na Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, tendo sido distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, nos termos do artigo 188, combinados com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto objetivo é alterá-la a Lei 2256, de 2016, acrescentando o inciso ao quarto, ao artigo 4º da norma, para prever uma nova ação, relacionada ao desenvolvimento de programas de conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, que esclareçam sobre a importância de se preverirem atos dessa natureza e as sanções a quem podem se submeter aos seus autores, voltado especialmente para o público de gênero masculino. Ao examinar a proposta, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a existência de fundamento de validade, amparado no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição da República. Apontou que cabe aos estados criar e promover, no limite de suas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Assim, apurou inexistirem vedações ou vícios quanto à inauguração do processo legislativo, já que a matéria não se encontra entre as de iniciativa privativa arroladas no artigo 66 da Constituição Estadual. Ao final, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto na forma original. A proposição insere-se na temática da violência contra a mulher, sob um prisma relevante, que é a implementação de ações voltadas para a conscientização dos homens, em particular, como medida de prevenção e enfrentamento desse fenômeno. A análise do tema cumpre-nos reconhecer e realçar o substancial aprimoramento da legislação aplicável ao assunto, alcançando, sem sombra de dúvidas, a partir da forte mobilização das mulheres e de movimentos sociais interessados. Vale destacar a relevância de marcos legais, como a Lei Maria da Penha, e a Lei do Feminicídio, que definiu o feminicídio como circunstância qualificadora de crime de homicídio, incluindo-o no rol dos crimes hediondos e de toda a legislação decorrente dos níveis federal e estadual no decorrer das últimas décadas. No que se refere à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher, a partir do olhar lançado em direção aos homens e, mais precisamente, aos agressores, ressaltamos uma alteração específica na Lei Estadual de número 11.340, de 2006. Com mais de 15 anos de existência, somente há dois anos, por meio de uma atualização trazida pela Lei Federal 13.984, de 2020, a Lei Maria da Penha passou a estabelecer como medidas protetivas de urgência e obrigam o agressor tanto o comparecimento a programas de remuneração e redução, quanto ao acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Os novos dispositivos legais não somente ratificam o trabalho já implementado por meio dos chamados grupos de reflexão, mas trouxeram a essas atividades a obrigatoriedade típica das medidas protetivas de urgência, até então, inexistentes. Lembramos, inclusive, discussão lançada sobre o trabalho dos agressores durante a audiência pública, realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em 26 de maio de 2021, na qual reverberou-se o manifesto Nem Pense em Me Matar, lançado à época pelo coletivo Levante Feministas contra o Feminicídio. Na oportunidade, Elisabeth Fleury Teixeira, da Fundação Oswaldo Cruz, discorreu sobre sua pesquisa, à época, em fase de conclusão, em que acompanhou grupos de reflexão compostos por homens que cometeram delitos relacionados à violência doméstica e familiar. Entre várias contribuições da pesquisadora, lembramos aqui a seguinte manifestação. somente o novo e urgente padrão de educação pode reverter o problema da violência contra mulheres. Entre os participantes da pesquisa, 60% tinham menos de 40 anos e apenas 18 tinham curso superior. Já o recorte de raça apontou 65% de pardos e negros. O conflito foi, na maioria dos casos, com companheiras ou ex-companheiras, mas 25% dos homens avaliaram como um mal entendido. Isso é produto da cultura. Eles não consideram prática violenta. Li na íntegra as aspas aqui retiradas para nossa reflexão. Ainda acerca da reflexão em grupos, observamos o site Papo de Homem, abre aspas. Se o objetivo é reduzir a incidência e reincidência de violência e abuso contra as mulheres, é de fundamental importância que o trabalho passe também a ser de reeducação, desconstruindo noções nocivas que reforcem e justifiquem o comportamento violento. O diálogo entre pares é uma poderosa ferramenta nesse processo. Cada vez mais, é visível um consenso de que é fundamental intervir em homens autores de violência contra a mulher, a partir dos serviços já dedicados às vítimas. Dada a complexidade da temática, é necessário atuar em diferentes frentes, de forma a contemplar todos os envolvidos e envolvidas, pontua o Adriano Beiras, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e colaborador do Instituto NUAS. Fecha aspas. De fato, a compreensão de questões intrínsegas da violência doméstica e familiar exige análise profunda, atenta ao contexto sempre intrincado de múltiplas dificuldades sociais, culturais e econômicas, inclusive. E, diante do cenário de persistência e aumento da violência contra a mulher no Brasil, a perspectiva da atuação em relação aos homens não pode se perder. Pelo contrário, deve ser incentivada, já que é uma vertente essencial para a prevenção. Nesse sentido, ressaltamos o mérito do projeto em análise e apoiamos a concepção trazida acerca da previsão de ações de conscientização acerca da violência contra a mulher, especialmente voltada para homens, reafirmando que tais medidas aplicam-se diretamente à prevenção e ao enfrentamento de diversos tipos de violência. Além disso, e diante das percepções já expostas, entendemos relevantes que a futura lei preveja também, e, de maneira expressa, a atuação estatal no que se refere aos agressores, como recurso imprescindível ao rompimento dos ciclos de violência doméstica e familiar. Com essas considerações, temos como pertinente o aprimoramento da proposta inicial, por meio de substitutivo e respeitando o intento original, ampliar o seu escopo e avançar, conforme acima descrito, a recuperação e a reeducação dos agressores nos termos preconizados pela Lei Maria da Plenha. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de número 3.058 de 2021, no primeiro turno, em forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei 22.256 de 2021, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Artigo 1º. Fica acrescentada ao artigo 4º da Lei 22.256 de 26 de julho de 2016, o seguinte inciso 8º. Artigo 4º, inciso 8º. realização de projetos direcionados especialmente para os homens, visando a conscientização acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher e de programas de recuperação e reeducação dos agressores. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. A deputada e o deputado que desejar votar contrariamente, por gentileza, se manifestar pelo microfone. Em votação, o parecer. Sem manifestações. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Requerimento de número 10.724, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Requer seja formulada a manifestação de repúdio ao senhor Vitinho Silvério, por suas manifestações antidemocráticas e ameaças à integralidade física da senhora Fabiana Santos Salgado, professora Fabiana, primeira secretária da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí. Em votação, o requerimento. Sem manifestações. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos da comissão será em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, os requerimentos de autoria das deputadas Ione Pinheiro, deputada Leninha. Requerimento de número 11.924, de 2022. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais e realização de audiência pública para a convocação do senhor secretário de Estado de Saúde para prestar esclarecimentos aos senhores prefeitos municipais sobre cirurgias eletivas de alto risco, principalmente as cardíacas no município. O Sistema Único de Saúde, SUS, é organizado para que ocorra a atuação conjunta de municípios, estados e união, com a mesma finalidade que é o atendimento à saúde. Por serem os que convivem diretamente com a população, os representantes do SUS local, mesmo não estando na área de sua competência, mas do Estado, sofrem dioturnamente com a escassez de procedimentos cirúrgicos, especialmente os cardíacos. A Assembleia Legislativa deve, em nome do povo, estabelecer meios e mecanismos para não só... não só para esclarecimentos, mas para a solução diante da gravidade do tema. Requerimento da senhora deputada Ione Pinheiro. Requerimento 11.925 de 2022, também de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer seja realizada audiência pública para convocação do senhor presidente da Copasa para explicações sobre o atendimento aos municípios. Indispensável é a convocação, pois não houve comparecimento do senhor presidente nas audiências realizadas por esta Casa Legislativa em 13 de dezembro de 2019, 24 de setembro de 2020 e 27 de outubro de 2021, não enviando nenhum representante. Os serviços de água potável e esgoto sanitário pertencem aos municípios, sendo o liame com a Copasa via concessão por meio de instrumento contratual. Inúmeros são os municípios que têm fragilizada a situação com precariedade de serviço ou descumprimento do que foi pactuado. torna-se em respeito aos usuários e, bem assim, a essa própria Casa Legislativa que seja convocado para explicações oportunizando já algo com os municípios e munícipes. Requerimento de número 11.954, de 2022, de autoria da deputada Leninha. A deputada que subscreve requer seja formulada a manifestação de repúdio a Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva pela publicação em suas redes sociais incitando a violência contra a presidenta Dilma Vanna Rousseff. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Carlos Eduardo Amaral Pereira em seu endereço. Em sua justificativa, a deputada Leninha diz o ex-secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, na noite do dia 24 de março de 2021, ao mencionar o tapa dado por William Schmidt em Chris Rock durante a última cerimônia do Oscar, compartilhou uma montagem da ex-presidenta Dilma Rousseff espancada com os dizeres Falou uma besteira, leva um tapa. E se essa moda pega? Isso é misoginia, é machismo e violência contra a mulher que devem ser exemplarmente combatidos. Uma pessoa que já ocupou o poço mais alto da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais não pode cometer esses crimes e passar impune. Os crimes devem ser investigados e os responsáveis rigorosamente punidos. Em um país cuja violência contra a mulher mostra números alarmantes, a figura pública precisa ser e dar exemplo. Precisamos construir uma cultura de paz e de respeito. Dilma Rousseff, a primeira mulher a assumir a presidência da República Federativa do Brasil, merece todo o nosso respeito e consideração. Em votação, os requerimentos? Presidenta, bom dia. Bom dia, deputada Neninha. A senhora, a palavra. Muito obrigada por meu requerimento. É importante você também assinar com a gente ou quem mais aí da comissão. Esse requerimento da Dilma, talvez fosse também um requerimento que tivesse a sua assinatura, está bom? Assinaremos conjuntamente, deputada Neninha. Em votação, os requerimentos. Aprovado os requerimentos. Nesse momento, passo à presidência da comissão, a deputada Neninha, para apreciação dos requerimentos de minha autoria. Obrigada, presidenta. Eu gostaria, por favor, que a vossa excelência lesse os requerimentos da sua autoria. Requerimento de número 11.950, de 2022, requer seja formulado votos de congratulações com Flávia Rochim Bretas pelo honroso trabalho desenvolvido enquanto presidente da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geossciência de Minas Gerais, a FEAG, Minas Gerais, em prol da equidade de gênero, da representação e da valorização das profissionais de classe. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Flávia Rochim em seu endereço. Justificação. Fundada em 8 de março de 2020, a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geossciência de Minas Gerais tem como objetivo a busca pela equidade de gênero, a representação e a valorização das profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geossciências. Iniciativas como esta que endossam a luta de nós mulheres pela garantia de direitos e abrem espaço para que engenheiras, agrônomas e profissionais da área de geossciências assumam protagonismo em várias frentes profissionais merecem o nosso reconhecimento. Nesse sentido, o honroso trabalho desenvolvido pela senhora Flávia Rochim Bretas, presidente da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geossciência de Minas Gerais é digno de reconhecimento e valorização, sendo este requerimento que visa formular votos de congratulação com a referida senhora, instrumento para o tal. Requerimento de número 11.952 de 2022. Requer seja formulada manifestação de apoio à senhora Marjorie Michele dos Reis Souza Gomes por sua dedicação e empenho na luta em defesa e garantia dos direitos da pessoa com transtornos do espectro autista, junto ao movimento Mães Especiais Unidas pelo Autismo. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à senhora Marjorie através do seu e-mail. Requerimento de número 11.953 de 2022. Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Cecília Marina Ribeiro Araújo. Requer seja dada ciência dessa manifestação à senhora Natália Raquel Ribeiro de Araújo em seu e-mail. Justificativa. No dia 27 de março deste ano, Cecília Marina Ribeiro Araújo foi assassinada de forma covarde por ser o ex-marido Tiago Lima Ferreira. É extremamente doloroso assistirmos a tônidas mais um caso de feminicídio. Nós, mulheres, ainda estamos longe de ocupar um lugar equânime na sociedade que assegure o direito a uma vida sem violência. Cecília permanecerá presente em nossas memórias. E por ela, por sua família, e por todas as mulheres que sofrem com a violência perpetuada pela cultura machista, intensificamos nossas lutas por justiça, igualdade e respeito. Precisamos prosseguir na defesa dos direitos e na proteção das mulheres. Para que feminicídio, como o de Cecília, não façam mais parte da realidade da nossa sociedade. Manifestamos, através da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nosso profundo pesar pela perda irreparável de Cecília Marina Ribeira Araújo, bem como nossa solidariedade à família inlutada para a qual transmitimos também nossos votos de força e conforto. Lidos os requerimentos, presidenta. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Eu gostaria, então, de colocar em votação os requerimentos que foram lidos as deputadas e os deputados que não concordarem, favor manifestar pelo microfone. Aprovados os requerimentos. Faço a presidência, devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Leninha. Indago, senhoras deputadas, se gostariam de fazer uso da palavra antes do encerramento da nossa reunião de comissão, para algum comentário, alguma saudação. Antes de encerrar, eu gostaria, então, de reafirmar aqui, Leninha, estamos assinando conjuntamente a nota de repúdio ao ex-secretário de Saúde, Carlos. E queria destacar aqui, Leninha, além da belíssima justificativa que a senhora trouxe na nota de repúdio, que vamos assinar conjuntamente, eu queria destacar o sentimento de tristeza, de profunda tristeza, que eu sinto quando me deparo com uma realidade como essa, de uma pessoa que ocupou função pública no nosso Estado, numa secretaria importante, Secretaria de Saúde, que provavelmente deveria saber os impactos que a violência doméstica, o que a violência contra a mulher, traz, inclusive, na política pública de saúde. É lamentável termos aqui, nesta comissão, já manifestado voto de repúdio também ao senhor governador, que em alguma oportunidade também fez uso de expressões e de frases e manifestou violência contra as mulheres. Infelizmente, esta é uma realidade muito cotidiana nossa. E quando a gente pega para discutir, Leninha, a gente sempre escuta as velhas justificativas. Foi sem querer, não era bem assim, não tive essa intenção. Mas qual será a verdadeira intenção de valorizar e de estimular uma foto de uma senhora presidente da República violentada, se não a perpetuação da cultura machista que violenta, que agride e que mata as mulheres? Esse senhor Carlos, que foi secretário de Saúde no Estado de Minas Gerais, é também uma pessoa que se apresenta, manifestou agora o desejo de se candidatar a um cargo público. E eu queria destacar e fazer um link aqui com o deputado estadual de São Paulo, que há pouco tempo atrás também fez uma manifestação muito crítica em relação às mulheres ucranianas. E eu aproveito a oportunidade da nossa comissão, na presença da deputada Leninha, na presença da deputada Ione Pinheiro, de tantas servidoras que estão aqui conosco, de tantas mulheres que nos acompanham, estado afora. Nós precisamos, gente, acabar sim com essa cultura da violência. O projeto que nós aprovamos hoje aqui na comissão traz um trabalho a ser feito de reeducação com os homens, porque são eles os agressores de mulheres. E nós precisamos, mulheres, estarmos atentas e manifestar sempre o nosso repúdio a brincadeiras, a piadinhas, a fotos que não nos respeitam. Porque quando mexe com uma mulher, seja ela a ex-presidenta da República, ou seja a nossa vizinha, a nossa irmã, está mexendo com todas nós. E eu aproveito o espaço aqui da nossa comissão para manifestar muito mais do que o meu repúdio, o meu, manifestar aqui, o meu compromisso incessante na luta contra toda e qualquer violência contra nós, mulheres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.